O que me levou a inscrever nesta iniciativa é que já costumo habitualmente dar sangue, como isto a pandemia nos últimos anos não foi possível e é muito mais prático sermos já aqui no local de trabalho e ver-se ter que deslocar a outro local. Bom, o que me levou a inscrever nesta iniciativa é um ato de solidariedade e a consciência de que hoje somos nós, amanhã poderá ser outra pessoa e do ponto de vista da solidariedade devemos ser uns para os outros. Sem dúvida, devia ser feita este tipo de ações mais vezes ao ano. É uma pequena ajuda que cada um consegue dar, mas que para outros pode fazer a diferença. Sim, correu tudo impecávelmente bem. A única sugestão que eu tenho é fazer isto mais vezes continuamente, ao longo dos meses, se calhar todos os meses, ou mês sim, mês não, fazer esta, dar esta dádiva, que é dar sangue. Bem, nunca tinha sido jogadora, recomendo a toda a gente que o faça, efetivamente correu tudo muito bem. Por isso, acho que é uma ação que devemos repetir, em termos de sugestões. Acho que podemos pensar aqui em ter um horário mais alargado, em termos de alimentação. Temos cada vez mais pessoas com restrições alimentares, acho que as opções também devem refletir. E tirando isso, não tem assim mais nada, é só mesmo convidar e agradecer aqui ao Grupo Casais a oportunidade. O Casais está fazendo campanha de doação de sangue. Vamos doar, ajudar as pessoas, aos que precisam. E se todo mundo fizer a sua parte, fica tudo melhor. E se todo mundo fizer a sua parte, fica tudo melhor.